Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, muita saúde e muita harmonia na vida de cada um de vocês. E para falar em paz, a paz do Mestre, essa harmonia que nos enche a alma de esperança e de fé, hoje estaremos conversando aqui no programa com o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas para conversarmos sobre o seu livro, As Perguntas de Jesus, com o tema Já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Seja muito bem-vindo, Felipe! Oi, Sheila! É sempre uma alegria poder estar aqui contigo, participando, compartilhando com os nossos amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado por mais essa oportunidade. Olha, nós ficamos muito felizes, a gente sabe que o livro já está saindo quentinho do forno, não é? Então nós vamos conversar sobre essa obra tão bacana que você escreveu. E você poderia ler para a gente um trechinho para os nossos ouvintes? Claro! Eu vou trazer para vocês aqui, que está na contracapa aqui do livro. Ok. Que fala assim, se você pudesse ficar frente a frente com Jesus, o que diria? E se ao invés de falar, você ouvisse uma pergunta? Nos evangelhos e na literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier, encontramos diversas circunstâncias em que o mestre Galileu indaga a cada um de nós. Em As Perguntas de Jesus recebemos convites do amigo de todas as horas que reverberam no campo íntimo, convidando-nos a sondar a assinatura divina grafada na consciência. São 15 perguntas feitas em diferentes situações e contextos. Nessa caminhada com Jesus, cada pergunta que surge não convida à resposta literal, mas sim ao entendimento mais profundo, com um olhar voltado ao mundo interior. Quando Cristo indaga, fala ao Espírito imortal, viajor do universo. São os convites de Jesus. Vamos juntos? É tão bom conversar sobre Jesus, não é? É bom. Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo hoje em dia e a gente poder relembrar as mensagens do nosso tão amigo, de todas as horas, com o nosso mestre Jesus, nosso amado Nazareno. É tão bom isso, a nossa alma de alegria e de esperança, não é, Felipe? É maravilhoso relembrar as passagens do Cristo, a experiência desse amigo e ter em Jesus realmente um amigo, um companheiro de todas as horas é sempre um bálsamo, não colocando ele distante, mas colocando alguém que caminha conosco. Isso. Que nos guia, né? Nossa bússola divina. Exato. Né? Felipe, nós fizemos dois programas sobre esse tema, né? Sobre as perguntas de Jesus e tinham dez perguntas que eram embaseadas no Evangelho. E agora, então, você traz mais cinco perguntas, dessa vez com base no livro Boa Nova, de Chico. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui o... Isso. O livro está pronto, amigos ouvintes. Para o ouvinte que estiver na rádio, que depois quiser dar um pulinho no YouTube para dar uma olhadinha, o Felipe está mostrando a capa, o livro está pronto, já saiu da gráfica. Está muito bonito o livro, viu, Felipe? Parabéns, que capa bonita. Ah, Sheila, ficou muito bonito mesmo o projeto gráfico e eu acho que é muito importante a gente entender, Sheila, que todo o processo dessa criação gráfica, desde quando a gente termina de fazer um texto, é importante a gente falar, Sheila, que o livro é um trabalho colaborativo, né? Isso é muito importante, assim, né? No trabalho com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a gente vai aprendendo que o quanto... não tem um trabalho que seja feito sozinho. porque a gente manda um texto, né? E o texto, por exemplo, no caso desse aqui, desse livro, As Perguntas de Jesus, ele é um texto que ele já começa com a influência de muitos amigos. assim, o tema central, Sheila, essa ideia, por exemplo, ela surgiu do Luiz Guilherme, aí de Petrópolis, né? Nosso amigo, querido. Ele ia fazer uma palestra com esse tema, ele me falou, a gente começou a conversar, trocar ideias, e aí eu disse, cara, eu vou fazer essa palestra aqui. E aí eu comecei a fazer aqui, o Luiz Guilherme fazia aí, e depois de algum tempo, alguns amigos começaram a me falar, especialmente o Vinícius Lousada, nosso companheiro, né? Diretor da área de formação de lideranças aqui da Federação, e começou a estimular, inclusive ele faz o prefácio aqui do livro, né? A apresentação da obra. E começou a estimular, meu amigo, né? Pega essa estrutura da exposição que tu faz com esse tema e comece a escrever, e transforma isso num livro que possa compartilhar essas reflexões com outros companheiros, porque isso pode alcançar outras pessoas. Então, já começa que há um, há todo um trabalho já de amigos, de corações fraternos que vão apoiando. Então, não é algo que surge individualmente, o trabalho colaborativo já começa aí. Aí a gente começa a escrever, né? Então, tem o apoio também do plano espiritual, né? No amparo, no estímulo. Então, os amigos sempre incentivando. E aí, vai fazer, vai mandar pra gente analisar? Aí a gente termina o texto, manda pra uma comissão de análise das obras da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aí é feita uma análise. Começa ali um trabalho de colaboração também, de sugestões, de trocas, né? De aperfeiçoamento até, que é um cuidado pra que a obra, quando chega ao leitor, ela chegue de uma forma que possa auxiliar os corações, que seja um conteúdo que leve às pessoas um conteúdo sério, um conteúdo que tenha uma base doutrinária. Então, e aí depois a obra, depois que o texto vai, aí começa o projeto gráfico. Então, tudo isso é um trabalho de muitas mãos. De forma que a gente fica até um pouco constrangido quando fala o teu livro, porque ele é um livro... O livro, ele é do movimento. Ele é um... É um trabalho em equipe, né? Exatamente. Ele é um trabalho que é construído a muitas mãos. Então, aqui é um resultado de várias pessoas que se engajaram, que acreditaram, que dedicaram o seu tempo, que dedicaram uma fé que aquela reflexão ali poderia gerar um impacto positivo nas pessoas. E aí, tem o trabalho aqui das imagens também. E isso que eu ia te perguntar, tem fotografias, né? Fala um pouco desse trabalho gráfico. Sei lá. São fotos de um companheiro aqui do Centro Espírita Leão Deni, do Bruno Paz. O pessoal, quando estava montando o projeto gráfico, lembrou que ele tinha ido, feito uma viagem, uns anos atrás, para a Galiléia, para aquelas regiões, e pediu a ele, ele enviou e cedeu os direitos para a Félix poder colocar e rechear o livro com essas imagens. Então, cada capítulo que traz um contexto, uma situação determinada, tem uma imagem relacionada daquelas regiões. Então, ficou com esse estímulo também, né? Para a gente se transportar também, ao ver a imagem, também se transportar para aquele momento. E olha como é um trabalho que é de muitas mãos, né? São muitas pessoas. Então, e aí nós acrescentamos mais cinco perguntas que Jesus faz e que nós encontramos no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, as festas de Chico. e nós encontramos mais, mas quantas? Tem várias perguntas. E nós selecionamos cinco e aquele mesmo exercício de reflexão que nós fizemos naquelas dez daquele outro programa, nós fizemos aqui e agora também com o livro Boa Nova. Então, aí fizemos um exercício de reflexão, de conexão com outros textos da doutrina espírita para desenvolver reflexões, pontos de vista possíveis a partir daquele contexto e da pergunta que Jesus traz e as reflexões que ele proporciona para o nosso espírito, né? Então, são reflexões singelas, mas mais num sentido de estímulo também a quem está lendo poder olhar para si mesmo e deixar que essa voz interior possa também falar aos nossos ouvintes, muito mais do que a gente vai, do que o que a gente vai lendo aqui, mas que essa pergunta, ela reverbere, que ela seja um estímulo a nós, olhando para dentro de nós, no silêncio da prece e na reflexão, possamos ouvir como se Jesus estivesse perguntando, como se a pergunta tivesse sido feita para nós, porque em verdade é, é isso mesmo, ela é feita para nós. Falando em Luiz Guilherme, um abração para ele, né? Enorme. Que é do Oswaldo Cruz, de Petrópolis, então o nosso carinho, uma pessoa muito querida também, muito estudioso também, do Evangelho, né? Tem umas ideias geniais, Luiz Guilherme. Verdade, então o livro está com 15 capítulos, então no total, cada capítulo vai tratar de uma pergunta. Exatamente, cada capítulo desenvolve reflexões a partir de uma pergunta, então tem a pergunta da título ao capítulo e a partir delas nós fazemos algumas reflexões conectando com tanto obras espíritas como algumas também de alguns pesquisadores, inclusive recentemente depois que o livro já estava na gráfica, o Luiz Guilherme falando comigo me mandou um livro que ele descobriu e fomos descobrir agora que tem pesquisadores que, por exemplo, isolaram todas as perguntas que Jesus fez nos Evangelhos, são mais de duzentas. Olha que bacana. Olha que trabalho, são mais de duzentas perguntas. E aí tem um livro de um pesquisador, que não é espírita, um pesquisador teológico, que isolou e propôs reflexões a partir dessas mais de duzentas perguntas, né? É também uma, essa forma, a pergunta é também uma forma de fazer com que a pessoa desenvolva uma reflexão também, de que ela promova um movimento interior. É um método, método socrático também, né? É. Fazer perguntas, de indagar, de sondar o íntimo da criatura. Esse livro é da editora Fergus, né? Isso, Sheila. E ele já vai estar à venda a partir desse mês de fevereiro. Isso. O livro é da Fergus Editora. É importante a gente mencionar isso, Sheila. Todos os direitos autorais, eles são cedidos para a Fergus Editora. Ou seja, a gente não recebe pessoalmente nenhum valor por isso, nenhum recurso financeiro. Os direitos são cedidos para a federação, o que reverte numa sustentabilidade econômica do movimento espírita. E também, é claro, compartilha reflexões com as pessoas, né? O livro espírita, ele tem um papel muito importante no nosso movimento. Então, ele vai no Clube do Livro do mês de fevereiro, aqui da Federação Espírita do Orgão do Sul. E ele também fica disponível para venda no site livrariaespírita.org.br. Então, vamos falar um pouquinho do conteúdo da obra? Vamos lá. Estudando um pouquinho esse livro tão maravilhoso com as perguntas de Jesus, vamos então ao capítulo 11, que remete às perguntas do livro Boa Nova, né? E aí Jesus pergunta, quereis ser meus discípulos? Nossa, essa pergunta, ela vem diretamente também para o trabalhador espírita. Quando nós recebemos esse apelo direto, agora aqui é um convite que é feito diretamente para a criatura. Você quer ser meu discípulo? Você quer adentrar nessas fileiras? Eu sei, Sheila, que nós estávamos falando aqui, antes de iniciar a nossa gravação, sobre um outro grande trabalhador espírita da Seara do Cristo, Bittencourt Sampaio. Imagina esses companheiros recebendo esse convite, quereis ser meus discípulos? É a pergunta que surge a cada um de nós. No Boa Nova, ela surge quando Jesus está recrutando os primeiros discípulos. Ele havia passado por Jerusalém e tem aquele diálogo famoso com o sacerdote Hanã, em que o sacerdote fala com Jesus com a intencionalidade de humilhar o Cristo. E é muito interessante, Sheila, nesse diálogo de Jesus com esse sacerdote, por quê? O que nós vemos? Jesus não faz nenhuma pergunta. Ele responde. Hanã faz muitas perguntas para Jesus. E Jesus só responde. E aí, o que nós pensamos aqui? Que se nós podemos aprender a responder as perguntas de Jesus, se nós podemos aprender a ouvir as indagações do Cristo, nós podemos também, olhando essas lições aqui, aprender a responder com Jesus. Então, é muito interessante a gente perceber no capítulo que Humberto de Campos descreve o estado íntimo do sacerdote orgulhoso, materialista. É uma contradição, né? Era um sacerdote religioso, mas extremamente materialista. E nós vemos o estado íntimo dele e a diferença do estado do Cristo, ou da forma como Jesus responde a pergunta que o sacerdote faz. Humberto de Campos destaca isso. Aí nós separamos assim. Humberto de Campos dá o detalhe de como Hanã fala. Ele diz assim. Tornou... Eu vou destacar só o comentário que Humberto de Campos faz para dizer do estado íntimo de Hanã. Ele diz assim. Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo e continuou com as suas observações irônicas e perguntou. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Inquiriu Hanã inquieto. Contemplou irritado e dirigindo num sorriso de profundo desprezo, demandou à Torrentônia uma atitude de orgulhosa superioridade. Olha só como Humberto de Campos vai demonstrando o estado íntimo. Irritação, orgulho, desprezo. São essas características. E aí eu destaco, quando ele vai falando das respostas que Jesus dá, nós destacamos os comentários que Humberto de Campos fala sobre Jesus, que falam para nós. Nós aprendemos a responder com Jesus. Ele fala assim. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Então, modesta nobreza, grande serenidade, humildade, energia serena, convicção e brandura. E aí o que Jesus faz? Ele deixa Jerusalém e vai para Galileia. E lá ele faz o convite aos primeiros discípulos. E aí ele vai fazer essa pergunta. Querei ser meus discípulos? Então, ele não convida o sacerdote para ser discípulo. Aquele não era o material que Jesus buscava para iniciar o seu trabalho no reino. Que tipo de material Jesus buscava na edificação? Então, nós destacamos o seguinte, ele diz assim. Jesus pergunta, né? E colocamos assim. Se em Hanã encontramos o símbolo do religioso mergulhado na experiência materialista, por vezes tornando-se frio qual mármore, nos pescadores de Cafarnaum teremos o símbolo do sentimento que se dispõe à educação pela boa vontade, é pelo sentimento que Simão e André respondem à pergunta. E aí, Humberto de Campos diz assim. Simão, André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava do âmago do Espírito. E, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvidas, responderam simultaneamente. Senhor, seguiremos os teus passos. O sentimento da boa vontade. A simplicidade de Espírito. Eis o material que o Cristo nos convida. Eis o material que o Cristo utiliza para a edificação da sua obra, do seu trabalho no mundo. É o convite que chega para cada um de nós. Interroguemos-nos. Ouçamos a resposta que nos dá o próprio coração. Queremos ser discípulos do Cristo? E Jesus espera isso da gente, que nós nos tornemos discípulos dele, né? Quando a gente chama Jesus de amigo, é o amigo, é o fiel, o companheiro, aquele que está junto, aquele que age pelo coração, com fidelidade aos princípios, né? Então, será que nós realmente queremos ser discípulos do Mestre? É uma pergunta que cada um de nós deve fazer com sinceridade, né, Felipe? Exato. Sheila, eu vejo o livro exatamente como esses convites para que nós possamos ouvir a nós mesmos. Que a gente possa fazer esse olhar para dentro de nós. Respondendo, né, ouvindo Jesus fazer a pergunta e pensar, meu Deus, o que eu respondo a Jesus todos os dias quando ouço essa pergunta? Será que hoje eu fui um bom discípulo? Fazer que nem Santo Agostinho, quando chegava de noite, perguntava a si mesmo, né? O que ele poderia ter feito de melhor, se ele ajudou todo mundo, se ele fez o melhor que podia. E nisso está também, né, será que hoje eu fui um bom discípulo? Será que eu segui o evangelho do Cristo? E a gente promover essa reforma, essa mudança interior, para que não fique só na vontade, mas sim se transforme em ação. Vou trazer aqui um trechinho, então, do finalzinho desse capítulo 11, Sheila. Ao comentar o primeiro capítulo, versículo 8º da carta de Tiago, o benfeitor Emmanuel ressalta a urgência de reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. O benfeitor ainda explica que o sentimento é o santuário da criatura e que, sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. E aí finalizamos dizendo, os primeiros discípulos, ante a pergunta de Jesus, respondem com proveito, movidos por um sentimento genuíno e tocados pela boa vontade. Seria esse o material necessário para o trabalho do Cristo? É esse o material do qual dispomos hoje, a nossa boa vontade. Nós empreguemos essa boa vontade. É um convite. É um convite. Filipe, no capítulo 12, Jesus pergunta para Simão. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Tila, essa pergunta do livro Boa Nova, ela é realmente... Ela surge num momento em que Pedro está conversando com Jesus, tentando entender. Ele achando que o processo de amar, de dedicar afeição ao próximo, era algo que existiria uma retribuição. Simão, ele entendendo que o processo de afetividade se estabeleceria como uma troca. E aí Jesus vai aos poucos esclarecendo e propõe essa pergunta para ele. Simão, tu conheces a alegria de servir a um amigo? E aí é a pergunta que nós nos fazemos. O que é que nós experimentamos na vida quando fruímos da possibilidade de atender, de servir aos companheiros? Sheila, nós aqui somos amigos há quantos anos? Qual o valor de uma amizade? Qual o valor... Nossa, quantas vezes os amigos nos sustentaram nos mais diversos momentos da nossa vida? Verdade. Foram a base de apoio, que nos sustentaram nos momentos difíceis, que compartilharam alegrias, que compartilharam conquistas, que nos deram um bálsamo para o coração no momento em que a gente rolava lágrimas. Então, Jesus vai aqui propondo para Simão Pedro uma compreensão diferente do amor. Ele vai falar dessa compreensão de que o amor... Inclusive está no capítulo 12 do livro Boa Nova também, o capítulo Amor e Renúncia. E ele vai falando para Pedro sobre o quanto o amor é... Experimentar uma grande afeição pelo próximo já é em si a grande recompensa que se poderia esperar. Já é em si mesmo a alegria de poder dedicar a afeição ao próximo já é em si algo da felicidade que nós tanto almejamos. Colocamos aqui no finalzinho do capítulo, desse capítulo, a lição de Alcione, no livro Renúncia. Quando ela, por amor e dedicação a afetos do seu coração, inclusive, é nesse capítulo 12, onde está essa pergunta de Jesus, lá no livro Boa Nova, que a gente vê aquela famosa frase, que volta e meia a gente reflete, né? Quando Jesus fala para Simão Pedro. Porque é logo na sequência da pergunta. Ele faz a pergunta para Pedro e fala, Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, saibamos espiritualizar o nosso sentimento, a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo, com os outros. E aí a gente coloca aqui a lição de Alcione no livro Renúncia. Não é à toa que o capítulo 12 do livro Boa Nova se chama Amor e Renúncia. E aí, no livro Renúncia, a gente vê Alcione renunciando à vivência em planos superiores da vida por amor. Para que a sua vida fosse um hino de amor. Porque ela já sabia, já conhecia a alegria de servir aos amigos. Essas perguntas de Jesus são sempre atuais e elas nos levam a reflexões. É, porque é isso. Ela propõe exatamente esse olhar para dentro, Sheila. É, eu acho que é isso. É a grande proposta. Olhar para dentro. Olhar para dentro de nós. E essa pergunta... Eu sempre fico pensando assim, Sheila. Olhando assim, revendo as perguntas. Sempre me vem a memória, assim, na tela mental, como se o olhar do Cristo estivesse olhando frente a frente conosco, nos olhando nos olhos, como acontece em alguns dos contextos aqui das perguntas. Frente a frente fazendo a pergunta para cada um de nós. Imagina essa situação, a gente ir de frente com Jesus. É que nem Jesus com a mulher samaritana no poço. Ela era transparente. Nós somos transparentes para o mestre. E quando a gente se imagina transparentes para o mestre, não tem como a gente esconder nada. E precisamos ser verdadeiros, precisamos ser francos. E eu acho que a gente precisa querer melhorar, né? Não adianta só a gente ler o evangelho para citar palavras bonitas. A gente tem que vivenciar o evangelho. E a gente, para poder vivenciar, a gente precisa refletir nessas perguntas e em tudo aquilo que o mestre nos ensina. E aí a gente vai para o capítulo 13, que também é uma pergunta que é difícil, né? As árvores não renascem depois de podadas? O contexto dessa pergunta aqui, que está no capítulo 14 do livro Boa Nova, é na lição que Jesus dá, depois da lição que ele dá a Nicodemos, e depois que Jesus fala para Nicodemos sobre as realidades da reencarnação, da necessidade de nascer de novo, depois que Nicodemos vai embora, os discípulos vão ali perguntar para Jesus. Eles ficam sem entender muito aquela forma que Jesus tinha falado e vão conversar. E aí Jesus começa a esclarecê-los falando sobre... Ele faz essa pergunta, ou as árvores não renascem depois de podadas? E aí, a gente colocou aqui no livro, logo ao começo, uma recordação de uma carta de Kardec, que está na revista Reformador do mês de julho de 2014, uma edição em que o Reformador recorda o contexto em que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec vai para a natureza, vai para a cidade do litoral da França, de Santa Dress, e ele lá, imerso na natureza, recolhido na solitude, numa cabaninha, e aí tem as descrições de Kardec contemplando as tempestades, o mar, ele passeando, passeando entre aspas, né? Caminhando pelas montanhas e velejando, andando de barco e contemplando o mar, ele trazendo reflexões para a sua vida e procurando fazer as comparações da natureza com a própria vida do Espírito. Há exemplos de Jesus, que toma esse símbolo da poda como esse processo de renovação da vida. E aí a gente pode fazer um exercício de reflexão cheio, que essas podas surgem na nossa vida como um processo de renovação, não só pela desencarnação no processo reencarnatório, mas também, muitas vezes, na vida, uma poda é uma experiência que surge, que nos tolhe de algo a nosso próprio benefício. Uma poda pode ser, pode ter um nome, por exemplo, na vida de cada um de nós, de enfermidade. Uma enfermidade pode surgir na nossa vida como uma poda de atitudes impensadas. Uma enfermidade, uma perda. Exato. Pode ter um nome de enfermidade, pode ter um nome de saudade. Pode ter um nome de saudade. Mas são processos de renovação. E quando Jesus propõe isso aqui, ele está propondo essa reflexão. As árvores não renascem depois de podadas? É essa proposta da renovação constante. E aí na sequência, que tem a ver com essa pergunta anterior, ele pergunta no capítulo 4, 14 desse livro, nunca viste a primavera dar flores em uma casa em ruínas? Essa, essa... Lindo, né? Essa é a pergunta para Maria de Magdala. Está no capítulo 19. E ele faz para ela. Quando ela busca Jesus, em busca de um amor diferente. Humberto de Campos fala que ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar do que ele operava, e ficou tomada de fascinação por aquela figura. e numa noite... Numa noite... Numa noite de sol caminha agora sobre esse novo sol, sobre essa nova luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E ele vai falar para ela, Maria, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. Então, nesse capítulo, a gente procura essa reflexão em torno dessa transformação profunda de Maria de Magdala e também da necessidade da nossa transformação no mundo de hoje. Também, quando nós olhamos para para tanta devastação ambiental e pensamos o nosso planeta não está em ruínas, nós não experimentamos ruínas, e a pergunta de Jesus nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? É sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de nos renovarmos. E a gente percebe que isso é possível quando a gente vê Maria de Magdala, sua transformação. Paulo de Tarso, Saulo, quando se transforma em Paulo. O próprio Pedro, quando renega o Cristo três vezes e depois edifica a igreja do Cristo. Então, são exemplos inúmeros que a gente tem no Evangelho de quedas, de ruínas e que ao recomeço a pessoa se reergue nessas flores, como você falou, do trabalho, da gratidão, da esperança, as flores da fé, as flores do não desistir nunca, não é? Porque, às vezes, a gente está numa situação que a gente se sente tão pequeno, tão culpado, tão errado, não é? Tão miserável, mas todo dia é dia de recomeço. E o Chico já falava isso, né? Sempre é tempo de recomeçar. Como você falou do sol da noite, o sol nasce todos os dias e esse sol, ele está sempre iluminando a nossa vida, né? É, eu estou me lembrando aqui da música. Agora, eu não tenho certeza se ela é do Flávio Venturini, eu acho que é. Estou me lembrando da versão dele. Noites com sol são mais belas. Noites com sol, música linda. É, é verdade. Então, e também Calil Gibran, Calil Gibran também faz uns poemas belíssimos em que ele fala que Jesus, quando Jesus surge, é como um sol na noite do Espírito. É. para a Maria, aquele dia, aquela noite, foi uma noite com muito sol. Se a gente enxerga o sol do Cristo em nós, não tem mudança de tempo, não existe inverno, não existe frio nunca, né? A gente, estaríamos sempre aquecidos nessa luz do Mestre. E que aí a gente lembra daquela outra frase de Jesus, né? Brilhe a vossa luz, né? Exato, exato. Nossa. Nós também seremos sol. É. Eu me lembrei de uma frase do benfeitor espiritual Clódio, que está no livro Ave Cristo. de Emmanuel, né? Benfeitor Clódio, numa reunião no mundo espiritual, preparando espíritos que iam reencarnar para serem cristãos daqueles tempos dos martírios, ele falando lições de inspiração e de coragem para aqueles espíritos, ele fala Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. É muito forte. É. É muito bacana. Muito legal. Nossa. O sol dos nossos destinos. É isso. E aí nós vamos para a última pergunta do livro, né? O capítulo 15 desse livro, as perguntas de Jesus. E essa pergunta realmente, quando Jesus se dirige a Filipe, né? No livro Boa Nova. Já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Nossa. Chega. Essa pergunta está aqui estrategicamente para fechar essas 15 perguntas, essas 14 perguntas que vieram antes, ela está aqui estrategicamente porque Filipe aqui estava conversando com Jesus preocupado com as dificuldades de relacionamento com os outros companheiros do trabalho do Evangelho. porque eles tinham ido para uma atividade Jerusalém e eles tinham tido conflitos e ele se desentendeu com outro e outros falaram mal de Jesus e ele olhando para a convivência e aí a gente traz para a nossa experiência uns com os outros no movimento espírita e enfim as nossas dificuldades às vezes as nossas brigas as nossas lutas os nossos desentendimentos e aí a gente olha e Filipe olha para Jesus e diz assim Mestre o que vai ser do trabalho do Evangelho se as criaturas são tão insuportáveis ele chega a falar isso assim o fulano se mostrou insuportável o outro não sei o que e aí Jesus começa a dar lições e fala para ele assim mas Filipe vou pegar aqui o trechinho porque ele diz assim Senhor vossos esclarecimentos são indiscutíveis entretanto preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré mas uns me acusaram de brigão e desordeiro outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas como há de ser o futuro do Evangelho aí Jesus responde com uma pergunta estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo todavia com respeito a comunidade Filipe pelo que me compete esclarecer cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito então chega até colocamos aqui um pequeno trecho da música Aurora de nós todos queridos Tim e Vanessa uma grande noite abate a terra que se abate treva imensa não sem estrelas não sem estrelas passados milênios um abrasamento tis no horizonte clareando a esperança prenúncio milenar do amanhecer anuncia-se um novo amanhecer um amanhecer de novos tempos para a humanidade se nós atravessamos períodos desafiadores não é uma noite sem estrelas não é uma noite sem as luzes que nos auxiliam nessa travessia é preciso seguirmos caminhando e olharmos para nós mesmos e se nós estamos percebendo tanto mal que se alastra tanto desentendimento tantos desafios no trabalho uns com os outros uns com os outros no movimento espírita no trabalho do evangelho enfim em todos os campos da vida são perguntas que nos cabe empreender a nós mesmos será que eu já edifiquei o reino de Deus no íntimo do meu espírito o que me cabe fazer nesse aspecto o que eu posso fazer hoje para me tornar um pouco melhor são convites ele fala do íntimo acho interessante a palavra íntimo não é superficial eu só preciso realmente internalizar e entender será que realmente eu estou como mestre será que eu estou será que eu realmente acredito nas suas palavras na sua promessa do reino de Deus porque se a gente começa com dúvida nenhuma casa se sustenta em cima de dúvidas a base precisa ser do evangelho e para isso a gente precisa ter humildade né Felipe porque sem humildade a gente não consegue reerguer o reino de Deus dentro da gente isso e essa construção Sheila aí a gente volta a gente se remete ao capítulo 11 que é aquele capítulo que tem a pergunta que Hanan faz para Jesus e que Jesus vai responder para ele aí ele pergunta para Jesus o que que tu fazes por aqui em Galileu e a resposta de Jesus é passo pela terra buscando edificar o reino de Deus no coração dos homens no coração das criaturas então é esse o trabalho é a a construção que não é uma construção material não é um templo externo é uma construção interna que isso exige de nós movimentos externos movimentos atuação na vida mas as transformações e essa edificação essa construção ela é algo dentro de nós interiormente e ela precisa ver do conhece-te a ti mesmo porque se nós não nos conhecermos como mudar isso e tem que ter coragem de olhar para dentro de si mesmo e observar os defeitos observar as nossas fraquezas né sem lamúria sem reclamação com coragem e perseverar nas mudanças porque se a gente não observar o que precisa ser mudado como edificar a obra como transformar é o autoconhecimento é o autoconhecimento essa proposta está no livro dos espíritos que resgata uma sabedoria antiga e que aí o espírito santo agostinho vem propor esse exercício diário esse é o trabalho esse é o trabalho nossa evolução pede nossa boa vontade nossa ação transformadora então é preciso que nós tenhamos boa vontade é a resposta que o é o que os discípulos vão responder quando Jesus pergunta quereis ser meus discípulos e a gente vê ele que pelo sentimento e pela boa vontade eles se colocam à disposição então é esse o convite e é tão importante a boa vontade que Emmanuel dedica um capítulo inteiro sobre a vontade no livro pensamento e vida exato inclusive e André Luiz também né fala muito sobre a vontade como um dínamo uma força motriz aí a gente volta para o nosso amigo Luiz Guilherme querido e fez o card que eu tenho guardado aqui a plaquinha do nosso encontro lá em Belo Horizonte eu tenho guardado a plaquinha que ele fez do Viracê que eu fiquei com a placa da vontade você ficou com a placa da vontade à vontade aquele botãozinho assim né que é a propulsora essa esse grande essa grande diretora de todas as forças do nosso ser à vontade à vontade o gabinete da vontade como diz Emmanuel ela é que dirige todas as outras é isso não é fala de novo então como é que a pessoa pode fazer para adquirir o livro da editora Fergas isso é no site livrariaespirita.org.br isso e ali é possível pedir e acredito que também eu tinha comentado que tem um trailer sobre o livro tem tem um book trailer um book trailer a Fergas Editor ela sempre faz um trailer dos livros né para para divulgação então em seguida ele já vai estar disponível essa semana já deve estar disponível a gente coloca no link aqui né do vídeo junto para as pessoas poderem ver você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e para os nossos amigos internautas bom Sheila eu quero te agradecer muito e deixar aos nossos amigos e amigas ouvintes e internautas um grande abraço e espero que aqueles que que tiverem a oportunidade de ler essa obra possam sentir a alegria que que foi para nós também de poder recordar de poder compartilhar de revisitar os textos de revisitar as as lições do evangelho da doutrina espírita e poder sentir as vibrações do nosso amigo de todas as horas junto conosco um grande abraço a todos muito obrigada Felipe receba meu abraço virtual você que está em Porto Alegre está longe mas está perto do coração sempre estamos sempre conectados sempre conectados obrigada mesmo pelas suas reflexões viu e que você tenha assim muita luz muita paz e que esse livro possa realmente trazer consolo para as pessoas fé e renovar as esperanças né e trazer essas reflexões do trabalho como você falou trabalho de todos amigos ouvintes fiquem com Deus até semana que vem tchau tchau e aí e aí e aí Obrigado.